Sabe como é frustrante quando seus arquivos de áudio não estão no formato certo ou ocupam muito espaço? Foi quando decidi experimentar o editor de áudio profissional. Com ferramentas para converter, compactar, cortar e mesclar arquivos facilmente, ele se tornou o meu companheiro diário na edição de áudio. Baixe agora e simplifique sua vida com qualidade profissional.